Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Manoel e já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto rumo ao meu inscrito, cês são foda e foda vida. Hoje, vou falar de uma coisa muito boa. Sim, estamos salvos da bexame de Sonic. Sim, a internet ganhou, nós ganhamos e não vamos passar vergonha. Glória a Deus. Sim, isso mesmo que o seu like, nós não vamos passar vergonha dessa merda de Sonic aí. Pra quem não sabe o que aconteceu, pra quem não tá por dentro do ambiente cinematográfico, vamos por assim. O Sonic, sim, se fosse lançado, ia ser uma merda. Ia lançar acho que em novembro, se eu não me engano, ia lançar lá pra novembro. Só que, eles não fizeram aquele Sonic que a gente tá acostumado, aquele Sonic baixinho, gordinho, fofinho, bonitinho, chuchuzinho. Não. Eles fizeram essa merda aqui. Veja. Galera, aí eu pergunto pra vocês. Quem que é o design dessa merda? Não sei. Fala pra mim. Quem que é o design disso? Mano, pra você ser um design pra fazer um filme, você tem que ter no mínimo, não é nem ensino médico. É um curso técnico pra fazer esse artigo de arte. Pra você fazer uma arte de filme, que não é pouca coisa, tem que ser ensino superior e ter essa experiência na área. Aí, aí eu te pergunto, o que que esse desgraçado fez que estragou o Sonic, desse jeito? Ele não fez o Sonic, ele fez um cara fantasiado de Sonic, um atleta. Ele fez um atleta. E aí? Meu amigo, como é que isso fica? Eu tenho certeza que esse cara, no mínimo, foi descontado o salário dele. No mínimo. Isso se não for demitido na hora. Os caras viram que fizeram cagada, eu falei, nossa, o diretor viu? Eu falei, não, vamos fazer do jeito que vocês querem. É lógico, mano. Pô, dos Vingadores, por que que os Vingadores saiu tudo perfeito? Porque foi fã que fez aquilo, cara. Foi fã que tava na direção. Agora, pega um diretor que não sabe fazer, não sabe fazer pelo gosto dos fãs, faz do jeito dele. Sai essa merda aí. Aí vocês queram o que, mano? Vocês queram o que que sai no meio maravilhoso, arrumou qualquer coisa que eles aceitam? Não é assim, não, mano. Pelo amor de Deus. Ô, não tem como não, cara. Pelo amor de Deus. Ou vocês fazem esse negócio direito, ou a internet vai acabar com vocês. Quer dizer, já deu prejuízo pra vocês. Não sei se a culpa foi da Paramonte, do diretor ou da cega, da própria cega. Se for da própria cega que o criador do Sonic foi uma burrice, eu digo pra vocês, meus amigos. Foi uma burrice. E pelo amor de Deus, cara. Vai fazer o Sonic ruim assim, nem eu desenhando sou tão ruim assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Por sorte, a internet ganhou. E vão refazer o Sonic. Não sei se vão fazer de novo com o Jim Kev. Eu acredito que sim. Mas deu prejuízo pra Paramonte. Parabéns, sua burra. Parabéns. Vamos ver se pelo menos dessa vez, vocês vão fazer um trabalho digno. Mas pelo menos pra fã. O fã pode ser uma merda, mas faz o Sonic direito. Pelo amor de Deus. Não faz a gente passar vergonha, não, cara. Não faz isso, não. Eu era fã do Sonic e quando eu infância só assistia Sonic. Eu era fanático por Sonic. Quer dizer, ainda sou fã, mas não todo como criança. Mas, enfim. Vê se faz o negócio direito, pelo amor de Deus. Paramonte, cega. Pelo amor de Deus. Vamos? Vamos guardar pra vida? Obrigado. E é isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É não. Tamo junto. Vamos não me esquecer. Vocês são foda. É nóis e fui.